Foli pá! Ugly, 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 ugly! Fugiu, desgraçado! Ele foi... Quem é que nem cair? Ah, é um cara! Eu sei correr atrás do cara, mano! Eu tava desculhada! Vou mandar meu Discord aqui pra ele Tá Ó, eu tô aqui já Peraí Ai, eu tô no autotab Ai, amiga, peraí, amiga, eu vou morrer Sai daqui Amiga, eu morri Eu tava com o chat ligado Eu não acredito Ai, desculpa, mas não tem como não rir, velho Como assim, Léo? Cuidado aí, fala Não, 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 fala Morreu, morreu Vem, vem, vem Nossa, mano, eu não tô passando a mão, não Eu tô passando péssimo Ai, 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 vou morrer Não, não, não Não, que bate o food, que bate o food Só bate o food se eu tomar a feira Ai, não, não sobe, não sobe de uma vez Não sobe de uma vez Ah, morri Filha de uma puta Ah, eu devia ter batido o food Não contava que ele tava me esperando Sei lá Ah, sei lá Dóla Ah, sei lá Não tem uma ideia de novo Quando uma professora fez o externo uma vez, ficou na minha cabeça Cuidado Morri, velho Vai morrer outro? Vai caçar a Vokonga ali pra pegar a Play Store Não, você fica... Mano Tentei andar pro Sun Day, velho Tentei andar pro Sun Day, velho E tentei te fazer feliz Morreu, morreu Morreu Vamos Ali não gosta de mim Não gosta de mim Não, eu tô esperando os bichos voltarem pro lugar Porque eu tava full lurado ali na... Nossa, também trep, também trep, também trep Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, 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 morrer Morri É isso que eu tava falando Ai, caralho Caralho Ah, entendi o portal, mano O ruim pulou Sai, sai, sai Sai, sai Sai da onde que é? Entendi isso porque... Ah, e entrei Ah, mano Que que o caralho Será que ele buga? Mano, eu não sei porque a minha... Fudeu Ah, mano Aí avacalharam, pô Aí botaram os caras pra vir aqui ajudar 3 horas da manhã Ah, vai tomar no cu Ah, lá Sigo falando Lá, 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 lá Ninguém me pega Mas manda dinheiro pro meu boneco aí que acabou Tirou Eita, porra 3, 2, 1 Ah, não sabe Ah, é isso que eu lembro Ah, não sabe Ah, é isso que eu lembro Olha É porque é uma guerra com ele, mesmo o briga é triste Não! Lionplant! Lionplant, desgrama! Lionplant! Lionplant! Ipa, ipa, pá! Falcão Circlete! Falcão Circlete! Caralho! Quanto que é isso? Quanto que é isso? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Mano! Mano! Toma! Quem quis me matar? Toma! Peguei a sorte de porra! Tá quase, mano! Manda aí, vai pra reina, obra, maluco! Fala assim, ó... Ah, canta de teúr, gente! Clipa, tutu! Clipa, para nós, tutu! Tchau! Gosto de chasplate! Sabe, YouTube! Vem que vem, moleque! Chama, molecote! Olha lá, olha a brava, olha a brava! Olha como que vem! Tome ele, moleque! Hum... Erro... O medo da nossa... Ah... Ah! The true, The true Chapeleiro está on! The true Chapeleiro está on, rapaziada! haha haha Detru Chapeleiro está on Chama no Gnome Helmet Nha 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 O cara mandou Have Fault and Soul Beater Ai caralho E ai mano Dale Bob mano 3, 2, 1 Ai caralho Atrofia o Andy caralho Ah caralho Catões cacá mano Catões cacacoins essa porra velho Eu não trofi um estilo de porra Iiii 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 Iii Iiii 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 Não vou ler a morte. Homem de Galia, né? É isso. É isso, caralho. Vamos que vamos. Vamos ver o meu droga, porra. Vamos ver o próximo vídeo. Uh, Cobra Cross, bom viado. Chama. Uhul. Foi, né? Começou bem já essa live aqui. Pelo amor de Deus, rapaz. Dê-me, dê-me. Come on, come on. This will be the boss. I do not want to get a rare. But believe it or not, this boss has the highest chance of dropping rares. It's got the most rares to give. It's got a shield, got a sword, got the, uh... Oh my, and it, it actually gave me a battle axe. Look, 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 I looted. I want to see everyone sending the drop. Tell me about it. I want to see everyone sending the drop. Oh, I'll click on it. Is it the best? 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 E aí